Sim, cara! Vocês adoram! Então vai ter explicado de Vingadores Guerra Infinita. Fica aí. Tem alguma coisa pra explicar? Tem? Tem sim. Fica aí, fica aí. Tá, ficou, mas eu quero avisar que, obviamente, aqui é lotado de spoiler. Vou falar livremente com spoiler a respeito de Vingadores 3 Guerra Infinita, que chegou pra todo mundo assistir. Cara, só fica mesmo se você assistir o filme, cara. Vá por mim. Não estrague a sua surpresa. A não ser que você realmente goste muito de spoiler. Então no 321 Spoilers Forever. 321 Spoilers Forever. Cara, explicado. Tem coisa pra explicar, hein? Tem coisa pra explicar. Eu saí do cinema perguntando pra um, perguntando pra outro. E aí, você? Ficou em dúvida em quê? E sim, tem gente que não acompanha tanto os quadrinhos, então algumas dúvidas surgiram, algumas ideias ficaram um pouco obscuras. Então eu listei várias aqui, não vou seguir uma linha cronológica. Peguei várias coisas e vou jogar aqui pra que vocês ou tenham a explicação perfeita, ou aqui nos comentários peçam outro tipo de explicação que eu dou. Vamos lá. No final do filme, o Thanos, aparentemente, consegue o objetivo dele. Qual era o objetivo do Thanos, deixando bem claro? Primeiro é juntar as... As... 1, 2, 3, 4, 5, 6 joias do infinito, né? Cada um tem um poder específico. E juntando as 5 joias aqui na manopla do infinito, ele conseguiria, com o estalar de dedos, acabar com metade da população universal. Porque o Thanos diz que tem muita gente. E esse negócio de muita gente atrapalha. Acaba a água, acaba a comida. O negócio de muita gente não dá certo. O Thanos é uma pessoa que não gosta de trânsito, por exemplo. Não gosta de um monte de coisa. Então, ele acha que precisa eliminar metade da população de qualquer canto e faz isso com um estalar de dedos. Ele consegue estalar o dedo? Consegue, cara. É justamente o ponto, assim, quando o Thor consegue magistralmente ali aquela cena brilhante dele indo de encontro ao Thanos e vencendo, teoricamente, o Thanos, quando ele vai ali, o Thanos aqui, como quase o último suspiro, estala o dedo e daí mata metade da população de todo o universo. A questão é, a gente ainda não pode afirmar que ele realmente matou, matou, matado. Não só o fato de muita gente saber, né? Já que uma galera daí vai voltar, muita gente daí não morreu, simplesmente não morreu. Mas uma das gemas ali, uma das joias que tem esse poder de acumular almas, ela tem com ela uma chamada pocket dimension, ou seja, uma dimensão de bolso, que é para onde vão essas almas. Provavelmente, pode, há a possibilidade desse pessoal que virou poeira, esse pessoal que virou dust, ir justamente para essa dimensão de bolso. E daí, existe a teoria de que o Homem-Formiga pode retirar, pode, de alguma forma, interagir com essa dimensão de bolso, já que ele conseguiu ficar subatômico, então, se ele conseguir controlar esse lance do subatômico, quem sabe, ele pode fazer uma visitinha a essa pocket dimension, a essa dimensão de bolso, e ir lá resgatar uma outra alma ali, como, por exemplo, por favor, o do Pantera Negra, né? Então, entendeu o Thanos? Ele conseguiu dar o estralo quando o Thor não atingiu a cabeça dele. Ele falou, cara, você devia até atingir a minha cabeça, não meus peitos, cara. Você errou. Por falar em Thor, por que o Thor ficou tão forte? Ele ficou forte porque, uma nova arma, bem mais forte do que o Mjolnir, com o poder de todo um estrela decadente, um estrela decadente, pelo que eu entendi, exerceu em cima da forja desse novo martelo dele, e daí, ele se tornou o verdadeiro, o grande Mairi Thor, o grande, o todo poderoso Thor. O Thor, ele é poderoso por si só, mas, com a arma dele, com o martelo, seja o Mjolnir, ou seja outra arma, ele ganha um impulsionamento extra, para que ele exerça mais poder ainda. E é isso que a gente vê especificamente, no momento que ele, joga raio em cima de todo mundo, e consegue, inclusive, ir de frente para o Thanos. Deixa eu te falar um negócio, isso que você viu, esse é o Thor. O Thor de Ragnarok, não. Esse é o Thor. É esse cara aí. É isso que eu estava falando. Faltou mais. Poderia ter tido mais ainda. Falei. Vou falar da cena pós-crite? Não, não vou falar da cena pós-crite, porque tem vídeo aqui, cara. Vai aqui no izinho, que tem crítica, para você que não gosta de spoiler. Outros vídeos aí, que ainda nem foram lançados, mas você já pode ir no izinho, e assinar a playlist. Por quê, cara? Com a playlist, você vai ver todos os vídeos aqui, que eu vou fazer, e vão ser muitos vídeos sobre, Vingadores 3, Guerra Infinita. Continuando, você sabe qual é o personagem, que aparece lá no planeta, que o Thanos vai pegar, a joia da alma? É o Caveira Vermelha. Se você não lembra dele, ele é o vilão do primeiro filme do Capitão América, o Caveira Vermelha, vivido pelo Hugo Weaving. Ele aparece lá no primeiro Capitão América, e no final do filme, ele é meio que transportado para algum canto, a gente não sabe para onde é que é, porque ele tentou controlar ali, o poder de uma joia, e falhou. O negócio é que ele realmente não consegue controlar esse poder, tão bem, quanto ele imaginava que conseguiria, e daí ele foi mandado para aquele planetinha lá, ficar vagando, e esperando para que um vilão, que ele, de certa forma, respeitasse, viesse ao encontro da joia, e ele guiasse essa pessoa até a joia. Outro ponto específico, é que o vilão tem que fazer um sacrifício, porque é a joia da alma, então, tem que tirar aquilo que você mais ama de você, entregar para a joia, para que ela sirva, para que ela, de alguma forma, deixe-se ser controlada por você. Essa é a joia mais difícil de controlar, justamente por isso. E é um momento bem bacana do filme, bem tocante, que eu gosto muito, quando o Thanos, entrega a sua filha adotiva, a Gamora, para ter o poder da joia da alma. Ah, sabe o Peter Dinklage, que é o Tyrion, de Game of Thrones? Pois é, ele é o cara que fez a manopla, e ele é o cara que faz muitas armas, e espero que ele volte para fazer mais armas, mais legais e mais bacanas ainda. Fica ligado, que eu acho que esse personagem, com certeza, vai voltar. Outra coisa, que ficou um pouquinho difícil de entender em alguns pontos, é aquela armadura nova do Tony Stark, né? Que armadura é essa, que fica se refazendo? Então, qual é o lance? Ali é uma tecnologia nanorobô, que chama. Cada partículazinha, cada robôzinho, meio que tem uma inteligência artificial, consegue se reproduzir, e daí, consegue ficar fazendo, que a armadura fique, se curando, fique, como é que eu posso dizer, não é bem se curando a palavra, mas fique sim, se consertando, e se reconstruindo, e criando coisas, aí eu não sei se, da cabeça do Tony Stark, ou, da cabeça da inteligência artificial, que está dentro, a Friday, né, a sexta-feira, que está ali dentro, da armadura, e de todo o sistema do Tony Stark. ele dá o mesmo tipo de tecnologia, para o Homem-Aranha, e daí, eu tenho uma curiosidade muito grande, como é que ele conseguiu, dominar essa tecnologia, com uma tecnologia, muito, muito avançada, será que não tem, alguma coisa aí, alienígena, alguma coisa aí, que ele conseguiu, que a gente ainda não viu, e com certeza, veremos. É, o legal dessa armadura, é porque permite também, que mostra um pouquinho mais, o rosto dos atores, né, inclusive esse filme, apostou muito, em mostrar mais, o rosto dos atores, mostrou o Paul Bettany, que faz o Visão, mostrou o próprio Tony Stark, o Tom Holland, mostrou também, o Mark Ruffalo, que acaba nem virando Hulk, e daí, faz o filme como Mark Ruffalo, legal isso. E agora, cara, uma interpretação, que eu tenho do filme, uma interpretação, muito minha, muito pessoal, acho que, dificilmente, eles iriam por essa linha, eles teriam pensado isso, mas, quando o filme é feito, eles, eles dão esse filme, para a gente fazer, com ele, o que a gente quiser, então, da minha interpretação, é que os quadrinhos, eles, geralmente, estão debatendo, sobre quantidade, tem muito herói, tem, os heróis, estão muito, com poderes supremos, os heróis, estão muito misturados, os heróis, estão com muito problema, então, os quadrinhos, sempre acham uma maneira, de resetar isso, de fazer um reboot, desse universo, minimizando um pouco, o poder dos heróis, mais, mais ainda do que minimizar, reorganizando o universo, e esse filme, eu acho que debate isso, que os quadrinhos, gostam bastante, de debater, aí, num ciclo, quase de 3, 4, 5 anos, aí, Thanos, é como se fosse, um editor da Marvel, que resolveu, dar uma limpada, em vários heróis, a questão é, é, sempre que acontece, isso nos quadrinhos, os heróis, voltam diferente, voltam com algumas diferenças, alguns, para bom, alguns, para ruim, alguns, com novos arcos, alguns, com arcos, renovados, alguns, com arcos, destruídos, alguns que realmente ficam no limbo, e daí, será que vai ser feita a mesma coisa, aqui, nesse universo cinematográfico? Eu acho que sim, vários heróis vão realmente voltar, mas a questão é como, e esse lance do como, é sempre, a melhor discussão, quando um ciclo dos quadrinhos, é encerrado, e esse filme, é sim, um filme de encerramento de ciclo, é tanto que, mostrar o Nick Fury, e a Maria Hill no final, é uma demonstração bem clara, que um ciclo ali, aparentemente, foi encerrado, por mais que eles vão voltar, no filme da Capitã Marvel, então, a minha interpretação é essa, é, acaba sendo uma metalinguagem, que os quadrinhos fazem sempre, e que o cinema está testando, e aí, vai ver agora, com a recepção do público, em cima disso, e definir, ou redefinir o universo, daqui para frente, show, gostou do vídeo? Cara, comenta aqui embaixo, eu faço outro vídeo, na tranquilidade, pode deixar a pergunta, vem encher o saco aí, dizendo que não precisava de um explicado, porque tem muita gente que gosta, e é útil para muita gente, que não acompanha quadrinhos, como a gente acompanha, se gostou do vídeo, já sabe, joinha, se não, deslike, um beijo em todos, até a próxima, e tchau! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL